Alvã Maria, Jânio, Jânio, Médio Grabo, vai! Alvã Maria, os agudos, os agudos, meu filho! Olha aqui, respeito o meu som, respeito o meu som, os médio gravado é topado E os gravar aqui é bom, olha aqui, respeito o meu som, respeito o meu som, os médio gravado é topado E os gravar aqui é bom, atenção Jânio Brasito, vamos alinhar os paredão aí pra gente balançar a laje, tá certo? Ao comando do meu maestro Jânio Grabações, chegou a hora de passar os graves, daquele jeito, vai! Alvã Maria, Jânio Grabações, e os médio graves? Assim tá certo, agora passa os agudos, os agudos, os agudos Eu disse, respeito o meu som, respeito o meu som, os médio gravado é topado E os gravar aqui é bom, olha aqui, ó